Novidade boa e novidade ruim no Brawl Stars. Eu não entendo a Supercell, rapaziada. Trouxe um negócio tão bacana, tão bom, tão bom, tão bom no jogo. Só que pouquíssimas pessoas vão poder aproveitar disso. E isso é muito triste, velho. Muito, muito, muito triste. E eu não consigo entender, eu não consigo imaginar quem na mesa de reunião falou o seguinte. Vamos trazer isso só pra essas pouquíssimas pessoas aqui. Não consigo entender. Mas além disso, nós temos notícia boa também. 10 Star Drops gratuitos, sendo um deles lendários, Vão chegar pra vocês já já no Brawl Stars. Eu vou te explicar tudo nesse vídeo de hoje, beleza? Vem comigo. Fala, filhotes. Tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho. Tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal. Antes da gente começar, eu quero pedir pra você se inscrever no canal. Ativar o sininho pra você não perder nenhum dos conteúdos que eu trago aqui praticamente todos os dias. Já que a maioria de vocês, cerca de 60% de vocês que assistem os vídeos todos os dias, não são inscritos no canal e garoteiam demais, meus amigos. Se inscrevam. Se inscrevam aí, vai. Pra você não perder nada, 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 nada que eu trago aqui no canal. Além disso, se você puder utilizar o código Vinho na loja do Brawl e dos outros jogos da Supercell, quando você for comprar suas skins, seus passes, suas ofertas, seus pacotes e tudo mais, isso ajuda demais o canal. E você também pode participar do canal lá no WhatsApp. O link tá aqui na descrição, beleza? Cá estamos no Brawlzinho, na minha conta Free2Play, porque esta conta é minha única conta contemplada com o que a Supercell trouxe hoje, rapaziada. Eu não consigo entender como a Supercell faz uma coisa dessa. Deixa eu te explicar. Estamos aqui na minha conta principal pra critério de comparação e eu vou aqui na loja e vocês vão perceber que na minha loja não tem nada. Minha loja está zerada. Somente o presente diário que eu já coletei aqui e as paradas que a gente pode comprar aqui são fixas, beleza? Não tem nenhuma promoção na minha loja, só que na minha conta Free2Play, entrando na loja, a gente se depara com isto aqui, meus amigos. Olha só, oferta especial, 180 gemas por R$ 10,90, seis vezes reduzido. Pra vocês terem uma ideia, o pacote de 170 gemas, que são 10 gemas a menos do que aquela promoção, custa R$ 54,90. Ou seja, esta aqui é uma das melhores ofertas do Brawl Stars, uma das melhores. Só que esta oferta só está disponível para jogadores selecionados e a grande maioria deles são jogadores exatamente do jeito que eu estou aqui nessa conta. Free2Play, ou seja, não gastam dinheiro no jogo e eu não consigo entender, cara. Se o cara já não gasta dinheiro no jogo, pode ser que isso aqui seja um chamativo, porque vale muito a pena, é um pacote muito bacana. Mas, por exemplo, eu não gasto e vou continuar não gastando nessa conta. Ou seja, perdi uma oferta interessante, uma oferta que poderia chegar para todos os jogadores de Brawl Stars, mas só chega para pouquíssimos jogadores. Nem todos são Free2Play, como a minha conta aqui. Tem alguns outros jogadores que gastam dinheiro ali com pouca frequência no jogo, que tem essa oferta hoje no jogo. Oferta que dura aí dois dias, cara. Mas assim, as minhas contas... Pra vocês terem uma ideia, eu gastei dinheiro nesta conta aqui duas vezes. Exatamente duas vezes. Primeira vez, quando eu criei esta conta lá atrás, no lançamento da Trilha Estelar, que era aquele passe que você comprava e já ganhava gemas para comprar o próximo. Lembra que foi um passe antes da Trilha Estelar? Aquele passe foi muito bom. Então, aquele eu gastei dinheiro nessa conta. E, recentemente, eu comprei o Brawl Pass Plus aqui em duas partes para vocês. Primeiro, eu comprei o Brawl Pass normal e depois o Plus, mostrando para vocês que o valor é aumentado se você compra em duas partes. Que o interessante, se você for comprar o Brawl Pass Plus, é sempre comprar ele direto e não comprar em duas partes, como eu fiz exatamente nessa conta. Ou seja, nessa conta aqui, eu gastei duas vezes apenas, cara. Duas vezes. Duas vezes eu coloquei dinheiro. E uma das vezes foi recentemente. E exatamente por ter sido recentemente, se você entra na loja aqui, você vai perceber que também não tem a promoção. Uma conta que eu tenho há mais de um ano, que eu gastei dinheiro duas vezes só. Duas vezes. Duas vezes, super céu. Eu não recebi a promoção da geminha? Aí tá de sacanagem, né, rapaziada? Aí tá de sacanagem. Como que pode um negócio desse, mano? Não dá, né, rapaziada? Não dá, não dá, não dá. Então assim, é uma promoção interessante. É uma promoção que a Supercell poderia trazer para todas as contas do jogo. Todas. Todas as contas do jogo para o pessoal, principalmente que já gasta dinheiro com o jogo, aproveitar e comprar. Porque a Supercell coloca a promoção, óbvio, para chamar a atenção de quem não gasta dinheiro no jogo, para comprar um pacote mais acessível. Esse é o primeiro ponto. Mas também para vender. E acaba não vendendo tanto, por quê? A maioria das pessoas que gastam dinheiro com o jogo não recebeu essa promoção que está aqui. E as contas que receberam, assim como essa minha aqui, provavelmente não vão comprar porque são pessoas que já não gastam dinheiro com o jogo. Eu não vou comprar isso aqui porque, por mais que eu já não esteja trazendo conteúdos dessa conta aqui, eu criei ela para ser free to play. E ela vai continuar sendo free to play. Eu não vou gastar dinheiro nessa conta. Então, perdi uma oferta de R$10,90 aqui, rapaziada. Que triste, mano. Triste demais. Triste demais. Eu não entendo a Supercell nesse sentido. Não é a primeira vez que ela faz isso. Se eu não me engano, já é a terceira vez que ela lança uma oferta especial que só pessoas que gastam com pouquíssima frequência no jogo recebem. Ou alguns sortudos. Tem uns sortudos aí que gastam dinheiro no jogo direto e ainda recebem. Eu não tenho essa sorte. Só a minha conta free to play, dentre 13 contas que eu tenho, recebeu essa oferta especial que vocês estão vendo aqui. Que é uma das melhores do jogo e não tem para todo mundo. Que pena, né? Que pena, que pena. Mas nem tudo é tristeza porque nós teremos um desafio do Cartoon Studios. Ele está chegando, chega na sexta-feira. Basicamente, você vai ter que vencer nove vitórias. E são nove vitórias com vidas ilimitadas. Ou seja, você pode perder. Então vai ser bem tranquilinho, bem tranquilinho. E o prêmio, rapaziada? E o prêmio, para cada um dos patamares, é um star drop aleatório. E no final, obviamente, você tem um star drop lendário. Mais uma reação, que é essa reação que vocês estão vendo aqui, cara. Uma reação interessante também. Então é um desafio fácil que dê em prêmios interessantes, beleza? O primeiro estágio desse desafio é o pique gema com arco duplo mapa. Tranquilão, bem tranquilo, né? Eu jogo tudo de spike, rapaziada. Eu gosto muito do spike. Então esse mapa eu vou jogar de spike. Ele é bem bom para jogar aqui. E a gente tem vidas ilimitadas. Então não importa. Você pode jogar com o pior brawler do jogo. Que, em algum momento, demorando menos ou mais. Dependendo do brawler que você for utilizar. Mas se você jogar, pela insistência, você vai terminar isso em algum momento. Fica tranquilo. Então você vai conseguir pegar, obviamente, todas as recompensas. Arco duplo é o primeiro mapa. São três partidas nesse mapa, beleza? O segundo estágio, rapaziada, é nocaute. Olha só. E vem com rocha da belly. Que, para mim, também é o melhor mapa de nocaute. Esse mapa é muito bom, rapaziada. Muito bom. E é o segundo estágio aqui. Três partidas também. Cada uma das partidas tendo como prêmio o star drop aleatório, beleza? Terceiro estágio. Nós temos zona estratégica com o anel de fogo. Que também é um dos melhores mapas de zona estratégica. Cara, eu achei bem bacana a disposição dos mapas aqui e modos de jogo. Faltou um futebol? Faltou. Mas os mapas aqui e os modos de jogo são bem interessantes. Eu curti bastante. E o anel de fogo é bem simples, né? É só uma zona estratégica para dominar. E tranquilinho também. Eu jogo ali com o EMS, com o Spike também. São os mesmos brawlers que eu jogo sempre, rapaziada. E aqui vai dar tranquilo para jogar aqui. Nem vai demorar para fazer isso aqui, beleza? Então você tem como recompensa para cada patamar um star drop aleatório. E terminando o desafio, você ganha um pin do Star Toon mais um star drop lendário. Então faça isso. Porque não é sempre a segunda vez que a Supercell faz isso. Mas ela demora ali cerca de uns dois meses para fazer algo desse tipo. Então aproveita que não é sempre que a Supercell faz esse tipo de evento. E esse tipo de evento pode, em algum momento, te dar alguma coisa interessante. Principalmente por conta do star drop lendário. Belezinha? Show de bola? É isso, rapaziada. Essas são as novidades boas e não tão boas de hoje no Brawl Stars. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Foi, falou, aquele abração. É nóis, tamo junto. E é isso aí. Fui. E é isso aí. E é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.